E o homem poderão viver esses ossos secos Poderão viver esses ossos secos Poderão viver esses ossos secos E esse que é o risco de Deus O Senhor me sabe Então profetiza, 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 profetiza sobre ética e diz assim Os ossos secos Ouçam a minha voz Os ossos secos Assim diz o Senhor E os ossos Os ossos Os ossos secos E os ossos Os ossos secos E os ossos secos Os ossos secos Os ossos secos E os ossos Os ossos secos E os ossos secos Os ossos secos Os ossos secos Os ossos secos E os ossos secos E os ossos secos 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 Os ossos secos